Vamos lá galera, Infante aqui e nesse vídeo vou estar recriando a lenda do fantasma de Kiev. Essa lenda se trata de um piloto de MiG-29 Falktrum ucraniano. Dizem que nas primeiras horas de combate ele já abateu dois SU-35, SU-25, helicópteros, SU-27. O cara fez a festa, mas como já disse, isso é uma lenda. Então vamos lá, vamos tentar recriar isso aqui no simulador de combate digital, o DCS. Embora então o MiG-29 ucraniano do fantasma de Kiev vai estar equipado com quatro mísseis R-73 e dois R-77. Então o primeiro combate dele vai ser com um MiG-29 russo, Falktrum também. Esse MiG está equipado com quatro mísseis R-60 e dois R-27. Depois, o próximo que vai interceptar o fantasma de Kiev vai ser um SU-27 russo. Esse SU-27 vai estar equipado com quatro mísseis R-73. E durante essa dogfight, nessas interceptações, vai estar acontecendo um combate nesse aeroporto aqui. Vai ter quatro Sukhoi-25TM atacando esse aeroporto. Cada Sukhoi vai estar equipado com seis mísseis de S-25L de 320 kg, dois mísseis anti-aéreos R-60 e mais alguns foguetes. Então tem quatro desses jatos aqui atacando esse aeroporto. Além desses jatos, vai ter dois helicópteros K-50 também. Cada helicóptero é equipado com 12 mísseis APU-6 e mais 40 foguetes. Cada um. Tá, então eles vão estar atacando as defesas ucranianas, que são cinco tanques MBT-80. Esse aqui, ó, MBT-80. E mais cinco tanques APC-BTR-80. Além de algumas infantarias e também artilharia ucraniana. Simbora então, pessoal. O Fantasma de Kiev vai ter que abater esses dois caças e depois abater esses caças de ataque ao solo e esses helicópteros aqui também, né? Impedir que eles destruam o aeroporto. Simbora então. Vamos ver se a Lenda de Kiev vai conseguir cumprir a sua missão aqui no DCS. Então aqui tá a Lenda de Kiev. A Lenda de Kiev no seu SU-29. Vamos ver, disparou? Não, não disparou ainda. Vamos lá. Disparou, disparou um R-77. Ó. Aqui tá a visão do R-77, o míssel ucraniano. Vamos ver se vai abater o caça, o MiG-29 russo. Pegou. Pegou. Já era. Tá, então. Primeiro alvo do Fantasma de Kiev já foi abatido, que era outro MiG igual a ele. Outro MiG-29 Falktrum. Vamos ver o que ele ia fazer agora. Esse SU-27, ó. Tá indo interceptar ele. Olha. Tá supersônico. Vamos ver. Vamos ver. Aqui o MiG-29 se aproximando também. Mandou o míssel. Mandou o míssel. Vamos ver. Outro R-77. Só tinha dois. Eu mandou o dele. Mandou os dois já. Já acabou os mísseis de BVR dele. Simbora. Tentou escapar, mas não deu. Não deu. Acabou com o SU-27 russo também. Já era. Agora. Mandou. R-73 mandou. Vamos ver se pega. Errou. Errou. Infravermelho. Flare desvia. Perseguição agora. MiG-29 Falktrum versus SU-25TM. Prato e último. Vamos ver. Vai mandar um míssel R-73 nesse aqui, será? Mandou, mandou. Errou. E agora? O que está fazendo, fantasma de Kevin? Enquanto isso, nossa, aqui está feia a coisa. Olha lá. Nossa, os SU-25 acabaram com os tanques, mano. Ah, ali o MiG-29 acabou com o helicóptero. Droga, não vi, mano. Está aqui, olha. Acabou com o helicóptero. Está perseguindo o SU-27 ali. SU-25. Vamos ver quantos mísseis ele ainda tem. Ah, acabou o míssel. Acabou o míssel. Agora é no canhão. Nossa, a R-60 passou perto. Já gastou os dois R-60 dele. Claro, a vantagem aqui é do MiG, né? Isso aqui é um avião de ataque ao solo. O MiG vai bater mesmo? Não. Olha o MiG. O MiG está vindo. Canhão, é canhão. Pegou. Nossa, pegou. No tiro. Nossa, mano. Que lindo. O cara é bom. É fantasma de Kiev. Só falta agora um SU-25 e um K-50. Acabou com o tanque, ó. O K-50. O K-50 aqui está fazendo o que? Fazendo o que? Nada. Já mandou todos os mísseis dele. Olha, R-60 saiu. Nossa. Quase pegou o fantasma. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Nas nuvens. Pegou, já era. Ah, fez a manobra errada. Era para ter baixado a altitude, mano. Questão de tempo. Questão de tempo. Errou, errou. Nossa, já era. Quebrou o profundor. Quebrou o profundor. Não, dá para dar nada. Ih, já era. Tchau. Injetou. Que massa, cara. Já era. Tem um... Está vivo ainda? Não, essa aqui já era. Já era. Não, essa aqui 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 já era. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.